Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Almeida, esqueci de falar. E dessa vez é o unboxing do Huawei Nova 3. Demorei pra trazer esse smartphone, mas é um aparelho excelente e muito bonito. E muito potente também, né? O pessoal gosta muito de aparelho assim, então deixa o like. Meu, eu tenho um frigobar aqui, assim, pra gravar, quando eu vou gravar ele começa a fazer aquele barulho igual geladeira de noite, que é... ficou o dia inteiro ele, tranquilão. Agora eu falei, acordou. Vai começar a falar. Então eu tô aqui, ó, Nova 3, lacradinha. Vamos abrir. O meu demorou pra chegar e eu fui taxado em R$240. Ultimamente tá sendo taxado só em R$240. Só não, né? Puta taxa alta, podia ser bem menos. Mas enfim, vamos tirar aqui da caixa, ó. Isso daqui tem 6GB de RAM, 128GB e parece que é aquela cor bonita lá, que é do azul pro roxo. Não sei bem, vamos tirar daqui pra gente ver. Ó, 6GB de RAM, a cor é o Purple. Eu teve um Honor com essa cor, que é meio azul, tipo Honor 10. É muito top. A galera curte pra caramba. É um smartphone muito potente, não tá muito barato. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não achei ele em estoque. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, quando eu tiver em estoque, você conseguir cupom de desconto. E eu não vou saber o preço também, porque varia muito, dólar e tudo mais. Vou deixar o link aí na descrição, se alguém se interessar. E mesmo assim, vale a pena comprar esse smartphone, mesmo sendo importado. Vamos tirar aqui. É um smartphone premium. Eu não vou tirar daqui pra você. Ó, já dá pra um spoilerzinho da cor. Câmera frontal, 24 megapixels. Ele tem o Kine 970. É um processador da Huawei top. Bateria de 3.750 mAh e o desbloqueio facial. Você já sabe, é um smartphone top de linha. A galera que importa, sabe? Tem muita gente nova que entra no vídeo e fala, ah, não sei, vou comprar um Moto G. Porque a galera que importa, comentem aí, só pro pessoal que vende fora. Porque, querendo ou não, a maioria, a maioria não sabe nem como funciona ou como, nem sabe que dá pra fazer, pra importar um aparelho. Só a galera que acompanha, que assiste o canal, às vezes sabe, importa e, tipo, nem que seja tipo uma Mi Band ou qualquer outra coisa, a galera tá importando porque sabe que compensa e é mais barato. Olha aqui, vem uma película normal de plástico. Bacana, vem uma película. Vem uma capinha. É um smartphone que vem bem completo. Acho que todos os smartphones que são vendidos aqui no Brasil também deveriam vir assim. Capinha, película, fone de ouvido vem, né? Sempre com capinha e película. Porque é o kit completo que você precisa. Ó, vem uma capinha aqui. Capinha bonitona. Original aqui, ó, escrito Huawei do lado. Fone de ouvido. Vou nem tirar daqui, ó. O fone já dá pra ver o formato dele. Parece um pouco o formato do iPhone, só que mais redondinho. Vem aqui o nosso carregadorzão. É a Kick Charge. Ó, carregadorzão da Huawei. E o nosso cabo USB tipo C. Que eu vou tirar daqui pra vocês verem. Aqui, ó. USB tipo C. Bacana. Um smartphone aqui bem completo. Vem tudo aqui que a gente precisa. Vamos agora ligar ele e mostrar que é o que interessa. Além de ser muito potente, é um aparelho muito bonito. Então vamos tirar ele daqui. Aqui, ó, o Nova 3. Nossa, que aparelho bonito. Muito lindo mesmo. Muito mesmo. Vou até tirar daqui essas coisas. Vamos testar depois com a capinha pra ver como é que fica. Olha só que smartphone lindo. Lindo demais. Olha isso. Câmera dupla. Aqui, ó. Câmera inteligente. Abertura de foco das duas câmeras, ó. Duas de 1.8. Dá pra colocar dois chips e um cartão de memória. Ah, não. Micro SIM e um nano. E o micro SD também. Dá pra colocar, então, dois chips ou um chip e um cartão de memória. Olha só que aparelho lindo. Ó, numa lateral a gente tem o botão de volume e o botão power. Na parte de cima a gente não tem nada. A alta lateral é lisa também. E na parte de baixo, tá? A alta fone de ouvido, USB tipo C e o seu alto-falante. É um aparelho muito bonito. E é um aparelho top também. Não é um aparelho ruim, não. É um aparelho top. Ótimas configurações. 6 GB de memória RAM. 128 GB de armazenamento. Esse aparelho aqui tem câmeras muito boas. Com uma câmera frontal de 24 megapixels. Mas não é só isso que importa. Mas é boa. A câmera traseira dele aqui é de 24 mais 16. E é duas câmeras frontais também. Olha aqui. É uma de 24 e uma de 2 megapixels. São duas câmeras frontais. O aparelho tá demais. Vamos tirar essa película aqui da frente. Quando você quer que faz barulho, não faz. Não adianta. Resumindo. Ele é um smartphone top. Ele vai rodar aí praticamente tudo que você quiser. E ficou bonitão com a capinha. Tem umas capinhas que apagam o smartphone. Mas esse aqui não. Ficou de boa. A capinha ficou legal. Olha só. Dá pra ver bem as cores. Tipo, também é uma capinha muito boa. Bem transparente. Parece que a capinha deixa a marca de dedo em vez do celular. Aqui ó. Ele tá iniciando. Tem um notch. Uma tela bem grande. A tela dele é de 6.3 polegadas. Uma tela Full HD. Ele já vem com Android 8.1. Vamos configurar ele aqui pra gente testar essas câmeras. E ver um pouco do aparelho. E depois eu trago um review pra vocês mais aprofundado. Se vocês quiserem comparativos também, eu trago aqui no canal. Olha, já iniciou aqui. É um aparelho com interface legal. Eu acho a tela dele muito bonito. Mas eu não sou fã daqui da launcher da Huawei. Eu não sou fã, na verdade, desse pacote de ícone. Desse ícone de música. Essas coisinhas aqui. Realmente eu não sou fã. É um ótimo aparelho, tudo mais. Mas eu instalaria uma nova launcher aqui e deixaria do meu jeito. Não curto esse jeito que vem. É bacana, mas ainda prefiro o meu. Vamos testar as câmeras então. Antes eu desbloqueio o facial. Tá aqui. Vamos olhar. E desbloqueou. O que eu gosto pra caramba nos aparelhos da Huawei é que ele tem aqui o reconhecimento facial. E quando eu usei o iPhone X, eu me acostumei demais com isso. Porque eu desbloqueava o celular. Tipo, tem as notificações. E só quando eu olhava, ele desbloqueava e abria as notificações. Tipo, a mensagem no WhatsApp que tava lá. Tipo, tal pessoa enviou a mensagem. Só que não mostrava o conteúdo da mensagem. Ficava bloqueado. Aí eu olhava e já poderia ler ali mesmo. Agora, outros smartphones que tem desbloqueio facial, você olha, ele já desbloqueia e vai direto pra tela inicial. E você não vê nada. Então aqui é bem legal. Você olhou, ó. Ele fica aqui aberto. Se tivesse alguma notificação aqui, ele ia abrir pra mim. Então isso é sensacional. Vamos testar as câmeras dele aqui. Meu, essa câmera tem cores muito vibrantes. Olha só. Ela tá com a câmera inteligente ativa. Olha só que câmera sensacional. O melhor de tudo é isso daqui. Eu vou mirar na planta aqui e ela vai aparecer escrito planta. Tipo, que é uma planta. Ela vai destacar demais a cor. Ó, eu mirando aqui. Ele consegue reconhecer que é uma planta. Mesmo eu não tô no conectado à internet nem nada. Claro. Eu não gostei da cor. Ficou muito forte. Mas é legal que ele reconhece o que é. Sensacional. Dá pra você desativar também a inteligência. E tirar uma foto normal. Vou tirar uma normal agora. Olha aqui. A foto normal. E a outra foto com a inteligência artificial ativada. Olha aqui em cima. O IA, ó. Ativado. E aqui nessa outra. Ó lá. Não tem. Tá desativado. A câmera é excelente. Não tem nem o que falar. Uma câmera digna de um aparelho top de linha. Querendo ou não, é um aparelho top. Eu vou tirar uma foto aqui com a câmera frontal. E vou desativar esse embelezamento aqui. Porque aqui a gente não precisa disso não. Até precisa, né? Mas o pessoal gosta de ver a qualidade real. Meu, é muito pixel nessa câmera. 24 megapixels levado muito a sério. Olha isso. Olha a nitidez dessa câmera. Caramba. É demais. Olha só minha camiseta. Demais mesmo. Muito boa. E tem o modo retrato pra você usar duas câmeras. Que deve ser sensacional também. Isso daí eu vou mostrar no review. Olha só a câmera dele. Demais mesmo. Câmera frontal. Caramba, tá de parabéns. Pra vocês terem uma ideia. Eu desativei o HDR aqui em cima. Olha lá. O HDR Pro. Eu desativei. Porque a qualidade fica tipo, nossa, absurda. Eu vou fazer um vídeo depois mais a fundo dele. Talvez até um comparativo, alguma coisa. Porque tá demais. Aparelho muito bonito e muito top. Eu gosto muito da Huawei. Gosto muito dos smartphones dele. Porque não é à toa também que a gente gosta, não. Porque é de qualidade. É um aparelho bom. E um custo-benefício também meio bacana pelo que ele oferece. Esse aqui é um aparelho muito top de linha. 6 de RAM. Uma bateria de 3.750 mAh. 120 GB de ameaçamento. Meu, ele vai rodar tudo. Vai te dar muita bateria. Uma tela bacana. Câmeras excelentes. Um sistema muito bom também. Com várias funções. Que nem aqui o reconhecimento facial. Que eu acho muito bacana. Entre outras funções que a Huawei traz. Cada fabricante tem que trazer algumas funções bacanas. A gente pode fazer um vídeo até explorando o sistema. E etc. Se gostou do vídeo. Não esquece do seu like. Se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E comente aí o que vocês acharam desse smartphone aqui. Eu achei muito top. Muito top. Muito bonito. Link na descrição. Deixa o like para fortalecer. E é isso aí, galera. Valeu! E é isso aí, galera.